Toda a tropa do mano, da tropa do me esquece Se tu brotar na Argentina aqui é sem estrela Então brota no Guaraba, brota na Boa Vista Ela dá baque no morro pra avistar os cara Se da 3 tá forte, da 3 tá lindo Ela vem aqui no morro pra dar pra gente Se da 3 tá forte, da 3 tá lindo Ela vem aqui no morro pra dar pra gente Se da 3 tá forte, da 3 tá lindo Ela vem aqui no morro pra dar pra gente Se da 3 tá forte, da 3 tá lindo Ela vem aqui no morro pra dar pra gente Ela gosta do chapola, também gosta do neve Se amarrar no neguinho, dinossauro ré Se da 3 tá forte, da 3 tá lindo Ela brota no Beto pra dar pro neguinho Se da 3 tá forte, da 3 tá lindo Ela brota no Beto pra dar pro neguinho Ela não sai do NPR, não sai do NPR Que no final do baile ela quer o pé Se da 3 tá forte, da 3 tá lindo Ela vem aqui no morro pra dar pra gente Se da 3 tá forte, da 3 tá lindo Ela vem aqui no morro pra dar pra gente Se da 3 tá forte, da 3 tá lindo Ela vem aqui no morro pra dar pra gente Se da 3 tá forte, da 3 tá lindo Ela vem aqui no morro pra dar pra gente Ela gosta do chapola, também gosta do neve Se amarrar no neguinho, dinossauro ré Se da 3 tá forte, da 3 tá lindo E aí E aí E aí